Meu amorzão, ó, isso aqui vai pro Brasil, hein, cara Isso aqui vai pro Brasil, pra mostrar pro pessoal lá no Brasil Você e o Cris Ei, 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 ei Dá um sorrisinho aqui, cara Ei, dá um sorriso aqui, cara Aqui, ó Dá um sorriso Dá um beijo no primo, dá? Dá um beijo no primo, dá um beijo no primo, dá? Dá um beijo no primo Ei, cara Oh, não Oh, God Oh, God No, no, no Uau Bebejão Cadê o beijo do papai? No, no, no Obrigado.